Prêmio Autoshopping Ipiranga, são mais de 300 ofertas para você. Aqui você financia com ou sem entrada, você pode parcelar a sua entrada em até 18 vezes no seu cartão de crédito e olha só as opções. Acelerados multimarcas tem Ford Kacedan SE Plus 1.0 2020 completo com baixa quilometragem só R$ 56.990. E na Place tem Onix 1.0 LS 2016 manual com baixa quilometragem flex R$ 47.900, aproveita. Aston Prime tem Logan 2021 Zen 1.0 de R$ 62.990 por R$ 59.990. Na Fratelli Veículos tem Polo 2020 automático, único dono baixa quilometragem R$ 82.800, aproveita. Com apoio do Santander Financiamentos e Web Motors, tem estacionamento gratuito e duas entradas para você. Aqui na Avenida do Estado, número 6.622 ou na Avenida Dom Pedro I, número 145, é Premium Autoshopping Ipiranga. Corre para cá. Corre para cá.